Nós viemos aqui em solidariedade aos moradores da rua Oséias Cordeiro Vagadares e realmente a situação aqui está muito complicada. Barro, não é? E o pessoal passou a patroa aqui e veio a chuva. Nós estamos aqui com moradores, esqueci o seu nome. Jorge Paulo. Jorge, o que você tem a dizer? Você acha que precisa de uma atenção aqui? Precisa de uma atenção, porque nós não estamos tendo ela aqui já tem bem tempo. Eu acho um descaso muito grande com nós aqui, porque na hora de a pessoa vir e procurar a gente, pedir voto, a gente confia na pessoa. Eu acho muito um descaso confiar na pessoa. Na hora que a pessoa se dá bem, que está lá na posição, no poder, que pode fazer alguma coisa para a gente, ele vira as costas. Vira as costas e deixa a gente na situação que está aí. Você se sentiu com a confiança traída? Eu estou me sentindo traído. Isso eu acho, eu acho que a pessoa tem que ter caráter, entendeu? A pessoa tem que ter caráter. Se ela não pode fazer as coisas, ela não promete. Qual é a situação dessa fase? Eu acho que a pessoa tem que ter caráter, ela não vai ter caráter, ela não vai ter caráter. Porque eu não vou dizer que ela pode fazer tudo, não. Bom, menos esforçar um pouco. Porque até o menino sabe que a previsão, todo mundo está sabendo que esses dias é de muita chuva. Então, deixar as quedas do tipo que estava aí, né? Não mexer, deixa a hora que o tempo estivesse bom. Vamos supor que a empreiteira que vem aqui, o prefeito também está por dentro, é pedir o pessoal das máquinas. Não vai lá, gente. Não mexe, não. O pessoal aqui, tem idoso ali embaixo, ali, ó. Depende de ambulância. Se eles precisarem de sair, a gente tem que arreglar junto nas costas aí, ó. Porque não tem como descer uma ambulância ou um carro aí, ó. Uma caminhonete dessa aí vem aqui com dificuldade. Então, eu estou envergonhado com o prefeito. Estou envergonhado com ele. E o que você acha? Você é a... Sheila. Sheila. Por exemplo, você acha que você dá prioridades aqui ou reformar as pracinhas? O que você acha que é mais importante? Ah, o mais importante é que, né? As pracinhas, tem tempo, né? E uma também, né? Hoje, ninguém curte pracinha mais. Porque tem gente, né? Não tem jeito, né? De a gente curtir pracinha hoje mais, né? Porque hoje, do jeito que os trens estão, não tem como, né? Eu acho que deveria de um esse aqui para nós. Porque aqui está difícil. Se passar mal aqui, morre. Se não tiver um que carrega até lá na sobra, morre. É realmente muito complicado, né? Não adianta nada ter carro dentro de casa. Porque ter carro, poder pôr os outros, é a mesma coisa não ter. Como é que sai aqui? Não tem jeito. Não tem jeito. Manda de baixo. É, que tem hoje. Uh! Tá bom! Tchau.